Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que felicidade, grata por você me deixar entrar na sua casa, fico muito feliz. Pessoal, eu tenho uma novidade, eu tô super feliz. Depois de dois, três anos, mais ou menos, que eu não despachava os livros para o exterior, nós voltamos a fazer esse trabalho. Então, se você mora no exterior, em qualquer lugar do mundo, você vai conseguir comprar os livros de minha autoria através da gente, tá? Olha que até barato, vou mostrar para vocês, ó. Esse combo aqui, ó. Tarô dos Anjos, o livro de Salmos, com 150 salmos, o tarô vem com as cartas, tá? Todo mundo pergunta, o tarô vem, o livro e as cartas. Reflexões espiritualistas, 40 lições sobre espiritualidade. A Magia dos Anjos, onde eu ensino a fazer a magia branca. Esse livro que eu amo, né? Foi praticamente o meu primeiro livro, Anjos Cabalísticos, onde você aprende sobre os 72 anjos cabalísticos. Leva de presente esse livro lindo que eu escrevi sobre a Maria Quitéria, a Joana d'Arc brasileira. A heroína, em 1823, ela tira os portugueses lá de Salvador. Uma história linda, linda, escrevi com tanto carinho, a nossa Joana d'Arc. Todos esses livros, olha, são seis livros, tá? É um combo, ó. São seis livros. Ele sai, para vocês, o combo, né? Aqui no Brasil, sai R$ 185,00. Então, se você é do Brasil também, você pode comprar. Mas no exterior, você vai pagar o relativo a R$ 31,00. Olha que presentão. Então, faz assim, ó. Você vai entrar em contato no site www.magiadosanjos.com.br. Aí você vai ter, embaixo à direita, tem um chat ou o e-mail contato arroba magiadosanjos.com. Contato arroba magiadosanjos.com. Você vai mandar uma mensagem. Olha, me interessei pelo combo. Eu dei uma olhada nos livros. Você pode comprar outros livros. E nós vamos despachar para você. E você vai fazer o pagamento via PayPal. Então, nós vamos pesar esse material no correio, para saber qual é o valor do frete. E a gente manda a resposta para você. E você deposita para a gente PayPal. E também me perguntam muito, Mônica, os seus atendimentos, as consultas. Também você faz para quem está no exterior. Olha, de cada 10 consultas, uma a 6 já são internacionais. Então, você pode fazer também através do contato arroba magiadosanjos.com. Então, nós temos uma equipe que vai te atender. E agora sim, a gente consegue finalmente mandar os livros para qualquer lugar do mundo. Tá feliz? Eu estou feliz em saber que você que está nos Estados Unidos, Dinamarca, na Europa, de modo geral, na Ásia, qualquer lugar do mundo, a gente despacha o livro para você. Namastê, gratidão, por um dia de luz. Namastê.